Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo aqui está o gaiteiro Serrano Cantor Edson Dutra Senhoras e senhores telespectadores, gauchada amiga, estamos iniciando mais um encontro com os Serranos na TV E é muito bom tê-los aí em nossa companhia, as senhoras e senhores que já estão ligados nessa emissora do coração Uma televisão que se preocupa com a cultura gaúcha, com a cultura verde e amarela do nosso Brasil Um sabor de chão gaúcho, um sabor de chimarrão, como está já mateando aí o meu colega Chiquito Lá do Erechim com a erva mate buena Sejam muito bem-vindos todos vocês Hoje teremos os Serranos sempre abrindo o programa e depois o Bloco de Variedades E no momento nobre estarei conversando com esses dois talentosos e mais do que isso queridos colegas e amigos dos Serranos O Gildinho dos Monarcas e também o Chiquito do grupo Chiquito e Bordoneio Além das empresas que anunciam localmente, as seguintes viabilizam o programa conosco São elas Olá pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça Angus nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem em uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal, a marca da genética Senhoras e senhores produtores rurais Já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras Esse moderno inversor de frequência elétrica Frecon Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs É indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras com muita economia de energia elétrica Adquiram o inversor Frecon na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61 3642 9200 Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrano colchões interiores E agora boa música do Serranos pra vocês Encontro com o Serranos na TV Pra você Na bailanta de fronteira Todo mundo cai na dança Sempre estoura os caselianos E a gaúcha já não cansa Com um grito de alaquebama Nunca se sabe se vai Abre a gaita o veterano Na divisa do Uruguai Abre a gaita o veterano Na divisa do Uruguai Ele é gaita, dele é gaita E a cruzada não é mansa Nem bailanta de fronteira Todo mundo cai na dança Ele é gaita, dele é gaita E a cruzada não é mansa Nem bailanta de fronteira Todo mundo cai na dança No colorido da dança Surgem gritos de harmonia O barulho das esporas Esquentando a noite fria O violão é um pandeiro Na gaita faz encostado No estilo galponeiro Ponteando pra todo lado No estilo galponeiro Ponteando pra todo lado Ele é gaita, dele é gaita E a cruzada não é mansa Nem bailanta de fronteira Todo mundo cai na dança Ele é gaita, dele é gaita E a cruzada não é mansa Nem bailanta de fronteira Todo mundo cai na dança E vem a barra do dia Adeus a noite serena Com o Ares que um dia volto Pra bailar com esta morena Num grito de panibora Da especial de primeira No resmungo da cordeira Na bailanta de fronteira No resmungo da cordeira Na bailanta de fronteira Ele é gaita, dele é gaita E a cruzada não é mansa Nem bailanta de fronteira Todo mundo cai na dança Ele é gaita, dele é gaita E a cruzada não é mansa Nem bailanta de fronteira Todo mundo cai na dança Todo mundo cai na dança É o encontro com os serranos na TV Quanto a esgramusa do meu peito Uma saudade Agado as ganas Pra ensinar meu estradeiro Enquanto a tarde já se apaga pelos cerros Minha alma acende Nas paixões do seu segredo Depois da noite Traz a lua Lá de calma Destes banhados De agnoses e coxíços Eu abro as asas Onduladas do meu pala Porque me bate a sede Louca dos caminhos Tirando as lindas Que me arrastam Pra o surungo Num fim de mundo Onde se me é uma cordona Onde se embala Minha alma de campeira Pelos dos leis Nas miradas Querendo nas Gringas, mestizas e morenas Cor de aurora Negas e claras E com modem na fumaça Meu coração É um barco Errando nessas zonas Passando a noite Sem saber que a noite passa Mas quando sobra Sem as barras No horizonte Só restam rumos E recordos Pra seguir Porém, porém Porém, mas vale Então, galteiro Esta saudade Do que não ter saudade Alguma pra sentir Tirando as lindas Que me arrastam Pra o surungo Num fim de mundo Onde se é uma cordona Onde se embala Minha alma de campeira Pelos dos leis Pelos dos leis Las miradas Queren todas Pelos dos leis Las miradas Queren todas Pelos dos leis Las miradas Pelos dos leis Las miradas Queren todas Pelos dos leis Pelos dos leis Olá amigos, para as suas festas gaúchas, lembrem-se dos serranos. Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos. Chamem-nos pelas redes sociais ou ainda pelos telefones 51 3319 1875 ou pelo WhatsApp 9 9965 0181. Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD, o lançamento duplo Renasce o Rio Grande, utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo. Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV.